Porque não adianta você diversificar em 10 fundos, como essa referência que eu citei, num único segmento, né? Por exemplo, 10 fundos de... Imagina o investidor que tivesse colocado 10 fundos de shoppings, né? Ele teria sofrido bastante nesse período que a gente vivenciou aí, né? Então é importante diversificar entre alguns segmentos, né? E entrando em alguns segmentos que eles têm se mostrado bastante resilientes nesse período todo, né? A gente tem aí como referência os fundos de investimento imobiliários que aplicam em papéis, né? Que é o que aplicam em certificados recebidos imobiliários, que são os famosos CRIs, né? Os fundos de fundos, né? Que também aplicam em cotas de outros fundos imobiliários. Os fundos logísticos. E alguns fundos que eu chamo de... Que é um segmento corporativo, mas com contratos de longo prazo, que é os contratos que a gente chama atípicos, né? E com... bem localizados, né? Esses setores aí, eles têm se mostrado bastante resilientes. E aí, nessa linha, a gente fazendo uma diversificação, arrumando pelo menos quatro setores diferentes, de quatro a cinco setores diferentes, de 20% a 25% em cada um deles, seria uma boa diversificação, né? Porque um ponto importante é que os próprios fundos em si, eles podem ser já veículos com uma diversificação de investimento, né? Por exemplo, os fundos de papéis. Eles não é que eles compram um único... Eles não têm um único risco de crédito ali na carteira. Normalmente, é interessante também buscar fundos com uma carteira diversificada, bastante pulverizada aí, no caso dos CRIs, né? Existem também os fundos de tijolos aí, que eles também existem... Eles não são monoativos, eles são múltiplos ativos, né? Então, também são opções, já que eles já têm uma diversificação inerente ao próprio produto, mas, em resumo, é importante diversificar em diversos setores. E aí, citando aí, acho que depois a Isabela pode falar também, com base na análise dela, mas existem esses setores logísticos, fundos de fundos, fundos de CRI, e alguns corporativos, que são fundos que se mostraram resilientes, como também existem algumas oportunidades em alguns outros setores aí, como no caso de fundos de shopping, que, apesar de terem sofrido no momento anterior, ele começa a ter uma recuperação dos seus resultados e ainda tendo um certo benefício do preço que estão... Eles estão, muitas vezes, negociados abaixo da sua cota patrimonial, que é uma outra referência aí a ser considerada quando o cliente for realizar um investimento.